Hey, 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 você Fumando um cigarro debaixo de um pé de coqueiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonha, eu também sou mais um sonhador brasileiro Sonha, eu também sou mais um sonhador brasileiro Salve, a morena e cidade da raça Por onde andei, não achei, não curti Cadê, 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 quem é, quem tem Cadê, 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 quem é, quem tem A beleza que essa raça tem Cadê, 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 cadê A beleza que essa raça tem Hey, 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 você Fumando um cigarro debaixo de um pé de coqueiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonha, eu também sou mais um sonhador brasileiro Sonha, eu também sou mais um sonhador brasileiro Salve, salve, salve Salve, a sensualidade da dança A melodia, o som do prazer Cadê, 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 quem é, quem tem Cadê, 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 quem é, quem tem A beleza que essa raça tem A beleza que essa raça tem Hey, 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 você Fumando um cigarro debaixo de um pé de coqueiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonha, eu também sou mais um sonhador brasileiro Sonha, eu também sou mais um sonhador brasileiro Salve, o gol de Flaco Bar, Duque no Bar Essa energia que baila no ar Cadê, 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 quem é, quem tem Cadê, 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 quem é, quem tem A beleza que essa raça tem Cadê, 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 a beleza que essa raça tem Hey, 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 você Fumando um cigarro debaixo de um pé de coqueiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Sonhando com a tralha da mina e algum dinheiro Obrigado.